Para mim, a arte é uma atividade profundamente prazerosa. No Faces, dessa semana, a artista visual Zorávia Betiol. Em meio do meu trabalho de artista, eu também me expresso politicamente, e muitas das séries que eu já realizei perpassam o sentido de uma dualidade, opressão, libertação. Faces, nessa terça, 8h30 da noite. Faces, nessa terça, 8h30 da noite.